Cidades fantasmas, prédios inteiros desabitados, nenhum sinal de vida, território proibido da era soviética. Três décadas após o acidente, a região de Chernóbil, aqui próxima a Kiev, continua inabitável. Elementos como o plutônio e o césio-137 ainda estão no ar, no chão, dentro dos apartamentos. Olha só, a todo instante são os alarmes dos marcadores. A intensidade da radiação está diminuindo muito mais lentamente do que se esperava. A nuvem radioativa de Chernóbil viajou longe com os ventos. Chegou a Rússia e a Europa Ocidental. Estamos chegando agora à central nuclear que assustou o mundo. É proibido pisar na terra ou colher qualquer alimento ou planta. A região continua sendo um dos lugares mais terríveis do planeta. Ainda hoje, não se sabe o número de vítimas contaminadas pela radiação. A gente percebe mesmo 30 anos depois que os marcadores do dosímetro ficam malucos perto do sarcófago. A gente vê aqui que parte do telhado pode desabar. Tem rachaduras. E a radiação escapa com a chuva forte. Um novo sarcófago está sendo construído. Mas é uma corrida contra o tempo. E o pior, o dinheiro para a sua construção está acabando. E o pior, o dinheiro para a sua construção está acabando. E o pior, o dinheiro para a sua construção está acabando. E o pior, o dinheiro para a sua construção está acabando.